O batismo é o sacramento mais importante da Igreja Católica. Essa data especial geralmente é marcada por uma celebração íntima entre os amigos e familiares mais próximos. Está começando mais um Dicas da Lola Fá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração e já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. Que tal lembrancinhas de batizado, feitas com garrafinhas de suco personalizadas? Ficam maravilhosas! Aqui, as lembrancinhas de batizado são caixinhas em formatos de coração, com docinhos dentro. Um cupcake com detalhe de florzinha rosa em cima. Pode ser a lembrancinha ideal de batizado. Essas lembrancinhas foram marcadas com o nome de cada convidado, para elas se sentirem mais especiais. Esse mini carrinho de bebê para levar para casa obtém detalhes bem elaborados e agradáveis. Velas fofinhas decoradas com anjos. Uma bela lembrancinha para os convidados. Com um dos maiores símbolos cristãos, como a lembrancinha do batizado, ela deixa a mesa mais atraente. Pontinho de balas protegidos por anjos da guarda. Chique e abençoado demais. Para fugir um pouco do branco e dos tons claros, uma lembrancinha de batizado bem colorida. Chaveiros são uma opção de lembrancinha bonita e funcional, ajudando caso os convidados percam suas chaves. Confere a matéria completa lá no blog da Lola Fá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá, ficou show! Ei, chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lola Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os torna hiper elegantes. Coupão de desconto, mas link da loja, na descrição. Lola Fá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender! Faça uma maratona Lola Fá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos.